Esse é o DJ Miltinho, esse é o Alas de NK, esse é o DJ Tezinho, esse é o DJ Henrique de Ferraz Eles tão mais pedido que senha de Hi-Fi Pra começar que o bagulho tá legal, pra começar que o bagulho tá maneiro Vai ser entrando na piroca sem medo, vai ser entrando na piroca sem medo Vai ser entrando na piroca sem medo Vai ser entrando na piroca sem medo Vem desceca-sereca sem pressa, então faz o que eu tô te pedindo Vem desceca-sereca sem pressa, então faz o que eu tô te pedindo Tente a potência do pau penetrando, sente a potência da piroca sem medo Ai, 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 vai sentando na piróquia sem medo Só vincadão, vincadão, vincadão Sarra piranha que fica de quatro Cabona pro alto, eu vou no paredão Só vincadão, vincadão, vincadão Só vincadão, vincadão Sarra piranha que fica de quatro Cabona pro alto, eu vou no paredão Esse é o DJ Miltinho Esse é o Wallace NK Esse é o DJ Tezinho Esse é o DJ Henrique de Ferraz Eles são mais pedido que senha de Wi-Fi Pra começar que o bagulho tá legal Pra começar que o bagulho tá maneiro Vai sentando na piróquia sem medo Vai sentando na piróquia sem medo Ai, 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 ai Vai sentando na piróquia sem medo Ai, 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 ai Vai sentando na piróquia sem medo Vem, 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 desliga, zerega, sem pressa E não faz o que eu tô te pedindo Vem desliga, zerega, sem pressa E não faz o que eu tô te pedindo Sente a potência do pau penetrando Sente a potência da piróquia saindo Sente a potência do pau penetrando Sente a potência da piróquia saindo Sente a potência do pau penetrando Sente a potência da piróquia saindo Ai, 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 ai Vai sentando na piróquia sem medo Ai, 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 ai Vai sentando na piróquia sem medo Só vincadão, vincadão, vincadão Só vincadão, vincadão, vincadão Sarra piranha que fica de quatro Cabona pro alto, eu vou no paredão Só vincadão, vincadão, vincadão Vídeo só, fucadão, fucadão, fucadão Vídeo só rapirão e aqui fica de enquadro Campo na pual, tamo no paredão É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo